Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia. Ao órfão o Pai. Senhor que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade Senhor para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita sempre aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Dai-nos a simplicidade que fará a vossa imagem.